Vocês falaram de fé, de religiosidade, e aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês acreditam? Vocês têm fé? Vocês acreditam em quê? Eu acredito em Deus. É, você tem tatuagem de Deus aí, né? Acredito que Deus se fez carne, que se fez Jesus, creio nele, né? Não, eu tô falando isso porque o pessoal vê pelo visual e fala, nossa, esses caras são satanistas, né? Acho que é a primeira coisa que deve pensar, não é? É que é um bagulho muito louco. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por exemplo, Black Allen, né? É um modificado da qual eu, foi minha referência maior, né? Sou fã do cara, até tenho o rosto dele tatuado na minha coxa e tal. E ele tem um projeto de parecer com um alien negro, Black Allen. O meu diabão, só que contrário dele, eu não quis me parecer com um diabo. Nunca tive uma ideia, um formato. Quis o sinistro, achava legal o sinistro. Muito diferente. Mas não tinha... E quando eu coloquei pela primeira vez os transermais, o chifrinho que eu tinha, as pessoas já estavam me associando ali naquele momento ali, pô, parece o diabo, parece Satanás e tal. Eu comentava e tal, tal, tal. E aí teve uma situação que eu tava passando, né? Fui ir num Alan House e vi num ponto de ônibus próximo ao Alan House um senhor que ele tinha tido um acidente doméstico. Parei e falei, ô, tá precisando de ajuda e tal, tal. Até encontrei ele hoje na fila do fã, ganhei um abraço dele e tal. Que é de lei, quando a gente se encontra, ele sempre é muito carinhoso comigo. E aí eu ajudei ele e falei, vamos até ali o hospital e tal. Eu levei ele até o pronto-socorro. Ele queria ir até a farmácia, porque ele tinha tido uma queda machucada a cabeça. Falei, ô, farmácia não faz serviço, tem que ir no pronto-socorro. Aí eu levei até o pronto-socorro. Falei, não, vou entrar contigo e vou esperar você ser atendido. E quando chegamos, uma senhora já chegou, botou a mão na minha cara e falou, tá refreendido em nome de Jesus, né? E eu xinguei ela ali no momento ali, eu vi que ele entrou, sai fora, mas sai com aquilo na cabeça, né? Vai tomar no cu, hein? É, 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 vem isso, né? Foi bem isso, mandei, se fudei, a forra toda e tal, e vim embora. Quando eu vim embora, eu vim num ponto de ônibus, que foi onde eu encontrei o senhor, que tinha a mesma família que estava ali no momento. E eu vi celas vestes, que eram religiosos e tal. Aí eu cheguei no meu estúdio e fiz uma fostagem, coloquei o que aconteceu e um desabafo. Falei, ah, e quem, engraçado, que quem ajudou o senhor foi o Diavão aqui. Então ali começamos a falar, ah, engraçado, o Diavão, tá lá atrás. Naquele momento eu me assumi, no sentido do quê? Ah, você não usava o nome não, né? Não, não, ali eu me assumi como eu sei quem eu sou. Então, foi o Diavão aqui, eu poderia ter falado, foi o negro aqui, foi o gay aqui, foi o safatão aqui. Pode rotular, pode falar o que for. Não vai te definir quem você é. Eu sei quem eu sou. Então foi mais nesse sentido, não foi numa pegada de adoração ao Diavo, ou eu quis fazer uma modificação pra falecer com o Diavo. Porque até dentro do que eu acredito, e o que a Bíblia fala, que o Diavo, Lúcio Ferreira, era um anjo de luz, né? Era um arcanjo bonito. Que era um feste do aspecto mais belo pra enganar as pessoas. Então ali não tinha nenhuma adoração a isso, né? Então foi mais num ato meio que de protesto. E ali eu me assumi nesse sentido. Então eu comecei a ver que eu não era mais a mesma pessoa ali, né? Naquele momento foi isso, já vi que tinha tido... Foi meio que uma ruptura. Uma ruptura ali. Você entendeu qual que era o seu papel. É, eu me assumi ali porque eu também sabia quem... Do meu externo, mas também tenho noção do meu interno, né? Eu costumo falar que a minha modificação maior e mais antiga é interna. Eu sei quem eu fui. Eu fui uma pessoa que fiz um monte de coisas que hoje eu desafrovo, tenho vergonha, tenho arrependimento. Fiz muitas coisas mesmo que não foram nem um pouco legais, né? Que na adolescência? Na minha vida, né? Por quê? Amandanei meu pai no hospital até a morte, tá ligado? E tive que conviver com isso. Descobri que às vezes as pessoas só foram com saudade de meu pai e eu sabia que tem uma dor pior do que a saudade, que é a dor do remorso e tal. E com isso eu vim crescendo e vim aprendendo e vim falando, não, não quero ser mais isso. Então eu sei que a minha modificação é... Interior é muito maior. Muito maior, né? Eu fico feliz quando eu vejo uma criança vindo correndo e me abraçar e eu falo, putz, cheguei no meu sucesso. Porque sucesso não é só grana ou reconhecimento. Sucesso é tu atingir aquilo que você queria ser, né? Impactar na vida das pessoas. Eu quis ser uma pessoa melhor, eu quis ser uma pessoa melhor, né? Eu quis deixar de ser um mentiroso, de ser um desonesto, né? Eu trabalhei muito pra isso, né? Trabalhei muito pra isso. E tenho alegria e orgulho de quem eu sou. Então, quando eu falo, não, eu sou um outro ser, eu sou esse diabão. Porque eu não sou mais aquele Michel que foi antes, né? Não só externamente, mas também não sou mais aquele Michel internamente, né? Então, e se as pessoas ali não tivessem me chamando de diabo, ou se tivesse sido qualquer outro nome, teria sido, né? Foi mais nesse intuito. Mas eu creio, hoje mesmo, antes de vir, né? Como que é de hábito, tá lá em casa, né? Fechei meus olhos, orei, vá na frente, que seja uma boa viagem, que seja um programa legal, que consiga te transmitir, que as pessoas consigam ver a luz em mim, e essa luz ser o Senhor e tal. E vim em cima disso aí. E vim no Uber, em alguns momentos ali, e clamando, invocando, e chamando. E pra mim, eu vivo isso. Cara, isso é fantástico você falar isso, né, cara? Porque a gente tenta, tenta, mas a gente sempre tá julgando as pessoas pelas aparentes. Mesmo que a gente tome cuidado, uma vez ou outra a gente ainda cai nisso. Isso que você tá falando é muito legal, você fala que hoje, internamente, você é muito melhor, mesmo com esse visual, se for comparar, do que quando você não tinha modificação, e você era uma pessoa internamente pior, como você falou. Então você modificou a parte externa, e junto com ela a parte interna, que é o mais importante, né, cara? E sim, e legal isso que você falou, né, mesmo que a gente não queira, isso é uma questão da nossa constituição humana, veicaminosa, carnal. Exato. A gente tem que lutar contra isso todo dia. A gente tá sujeito a isso, mas a gente não precisa viver isso e ser isso. É uma luta, é uma conquista diária. E eu tô sempre nessa sede, nessa busca, e me sinto nesse dever, né? De ser uma pessoa cada vez melhor dia a dia, né? Com certeza, com certeza. Essa é a minha maior modificação, é a interna.